Muito bem, começamos hoje mais uma super live O pessoal vai chegando aí, testando aí Obrigado a quem está chegando aí na nossa live 11.11 Toda segunda esse encontro marcado aqui Uma live muito rápida, de no máximo meia hora Para que você possa aproveitar esse horário de almoço Se informar, melhorar aí um pouco as suas habilidades Trocar conhecimento com a gente, a gente fazer mais amizades E o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial Ele é especialista em traços de caráter Meu colega palestrante do Instituto Gente Formamos o Instituto Gente com Roberto Chinachique e Arthur Chinachique Ele já está chegando aqui, vamos colocar ele para dentro da conversa Já vou apresentar ele para vocês Para que a gente possa bater esse super papo Mais que especial Aqui nosso colega palestrante já está chegando aí Obrigado a todo mundo que está chegando aí Essa live é muito rápida Por isso que é 11.11, né 11.11 é o número da conectividade O número das conexões poderosas Carlos Cabreira, nosso convidado de honra de hoje Bom dia Cabreira, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado Ramon Prazer em estar aqui com você 11.11 parece estação de rádio FM, né? É isso aí, é isso aí Dizem os meus amigos numerólogos que 11.11 é um número poderosíssimo Para conectividade, conexões, enfim Vamos pegar as coisas positivas, né? De cada ciência interessante Vamos aplicar no nosso dia a dia Bom, falando mais uma vez para você que está chegando agora Carlos Cabreira, especialista em desenvolvimento humano Ele também é especialista em traços de caráter Um consultor de traços de caráter Vai explicar isso para a gente Palestrante, enfim Faz um trabalho magnífico aí em todo o Brasil Cabreira, primeira pergunta que eu queria deixar para você Para a gente abrir esse nosso bate-papo aqui O que são, de fato, os traços de caráter do ser humano? É engraçado quando a gente escuta, Ramon As pessoas falam Ah, aquela pessoa não tem caráter Bom, o caráter daquela pessoa é duvidoso, né? Nós estamos falando das atitudes e não da própria pessoa, né? Os traços de caráter Eles são formados do ventre da mãe aos sete anos, oito anos no máximo Aí é onde se forma o traço de caráter E todos nós temos cinco traços de caráter E como os traços de caráter foram desenvolvidos por Por William Reich Em 1922, 1923, 1924 William Reich, ele foi discípulo do Freud Então o Freud estudava a mente E o William Reich começou a ver Que as pessoas funcionam de forma diferente E aí ele começou a estudar os traços de caráter Aqui entre a gente, o pessoal que está na live Tem bastante gente chegando Mas muitas vezes as pessoas estão em conflito com ela mesmo E não sabem o porquê Muitas vezes a gente fica na dúvida Entre sair de casa para uma balada Ou ficar no sofá assistindo um bom filme Você deve conhecer alguém que tem um filho Que fala, pô, cada vez que chega gente em casa Esse moleque se tranca no quarto Não quer falar com ninguém Parece bicho do mato Então tudo isso é da parte da formação de caráter Dos traços de caráter E o engraçado, o engraçado não O que a gente vê hoje, depois dessa pandemia Muita gente está falando nas palestras Nós estamos indo atrás Vendo e procurando muito consultor Para saúde mental Que o pessoal ficou em casa O pessoal está preso E problema, muitos, muitos problemas Eu lembro que no começo da pandemia O pessoal já falava assim Ah, aumentou o número de separação Agora começou a entender Que tem uma mulher dentro de casa Até brincava com um amigo meu Que eu falei para ele assim Depois de sete anos de casado Você descobriu que você está casado? Pois é Mas teve um dado positivo também Teve muitos casais Que conseguiram se reconciliar Casais que estavam aí À beira da separação À beira do divórcio Famílias que estavam totalmente desestruturadas E segundo alguns especialistas Eu andei conversando com vários psiquiatras Psicólogos Teve o outro lado bom As pessoas também se reconectaram Elas se reapaixonaram Vou inventar essa palavra aqui Se apaixonaram novamente Então tem um lado positivo também Conviver 24 horas junto Todo mundo confinado no lugar Acabou despertando novas paixões Novos amores aí também, né Cabreiro? É Ramon A parte fundamental de qualquer relacionamento É a conversa, né? Então, às vezes Essa correria que o pessoal fala assim Quando vai voltar o normal? Vai voltar, é para frente Normal já é isso daqui Vai para frente Voltar não volta Aquilo lá que era A gente não sabe se aquela correria Que você não tinha tempo De ver os seus filhos crescerem Era o normal Então você fica A gente estava vivendo Em uma velocidade louca, né? De informação De frieza Humana, né? Todo mundo só online Enfim, é bom que eu volte tão cedo Pessoal que está aí na live Aviãozinho aí para mandar Para todo mundo Que você quer convidar Para participar Coraçõezinhos Põe coraçõezinhos aí Para a gente atrair Bastante pessoas Para esse bate-papo Porque o Cabreira Vai responder você também Ao vivo aqui Que mandar uma pergunta Beleza? Cabreira, falando ainda mais Dos traços Falando de onde surgiram os traços Com William Reich William Reich, gente É um ser Um psicólogo É uma entidade Que merece ser estudada Muito, muito A frente do seu tempo Polêmico Foi extremamente criticado Na sua época Mas um cara De grande inteligência De uma grande contribuição Para a psicologia Né? Nos tempos atuais O Cabreira Trouxe o nome dele aí Vale a pena William Reich Você vai gostar De conhecer a história dele Polêmico O cara criou Entre outras coisas Um aparelho Para medir o orgasmo Mas isso já é Um papo Para outra Live, né Cabreira? É outra É A polêmica A polêmica Maior dele É essa mesmo Que ele pegou Os traços de caráter E colocou energia Na parte de sexualidade Tanto Uma curiosidade Que o Muita gente não sabe Mas todo mundo Já assistiu Algum episódio Da Mulher Maravilha Né? E aquele Cinto da Verdade Aquela Laço da verdade Ela usa os traços Para a pessoa Revelar a verdade Então O seu corpo Explica Como você funciona E dá E dá para a gente Aprender A A ler Essas 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 Leituras Ler essas pessoas Esse traço de caráter A gente consegue Aprender isso Com você, Cabreira? Consegue Consegue Porque É assim É estudo A gente Para analisar A pessoa O que que a gente Olha O rosto Os olhos A boca O tronco O quadril E as pernas E aí você vai Tirando Pontuação Fazendo pontuação De cada traço Para você chegar No traço De cada pessoa Porque um traço Um ponto para cima Um ponto para baixo Não vai mudar Mas cinco Seis pontos Muda sim Qual é Como que a pessoa Funciona Porque a gente Só olhando assim Batendo o olho Dá para ver Muita coisa Mas análise Completa É quando você Consegue fazer Com a pessoa E a pessoa Vai saber Como ela funciona Então Só explicar Rapidinho Quais são Os cinco traços Ramon De todos nós Temos Os cinco traços Todos nós Temos cinco traços Em picos Diferentes Mas todos nós Temos cinco traços Porque em picos Diferentes Os traços De caráter Eles são formados Do ventre Da mãe Até os sete anos E cada criança Quando a mãe Está grávida Até os sete anos A família Passa por situações Diferentes Um exemplo Você deve ter Quantos irmãos? Dois? Três irmãos? Um é diferente Do outro O engraçado É que a gente Escuta muito Dos pais Falar assim Eu criei Os cinco iguais E nenhum dos cinco São iguais Porque Cada um É diferente No seu jeito De agir Então o primeiro Traço Que é do esquizóide Ele é formado No ventre da mãe E no ventre Da mãe O bebê Ele ainda não está pronto O que ele tem Para se defender? Somente a cabeça A melineação dele Da criança Não está pronta Então quando a mãe Tem alguma coisa Sofre alguma Alguma interferência Aqui fora E vamos falar assim Não é só Quando bebe Briga Não, não, não Eu vou dar um exemplo Mais simples Para a pessoa entender A mãe fica preocupada Porque o quarto Da criança Não foi pintado Ou porque o marido Perdeu o emprego E ela está grávida Quando a mãe Tem essa notícia Essa sensação O que acontece? Ela irriga Menos sangue Para o útero O útero Que é uma coisa Quentinha E fofinha Quando irriga Menos sangue Ele se torna Duro E frio E o nenê Ele tem a cabeça Para se defender E ele vai com a cabeça Porque Mesmo ele tendo formado Já lá A mão Os pezinhos Tudo A melinação dele Não está pronta ainda Então ele se defende Com a cabeça Que é a parte mais Forte que ele tem Ele se defende Com a cabeça E aí se forma O traço do esquizóide Só para deixar claro aqui Que o traço O nome do traço Não tem nada a ver Com a patologia Porque senão A pessoa vai falar assim Pô eu sou Não E lembrando Todos nós Temos os cinco traços Porque todos nós Passamos numa gravidez E todos nós O segundo traço É formado na fase oral A fase oral É aquela fase Da amamentação Então nós temos lá Na fase da amamentação A mãe Principalmente De primeira viagem Mas isso acontece sempre A criança chora O que a mãe faz Ou coloca o TT Na boca Ou da mamadeira Alimentação Então a criança No mundo dela A gente tem que ir Para o mundo da criança Para entender Como que funciona No mundo dela Enquanto ela é criança Ela vai entender o seguinte Toda vez que eu tiver Uma dor Toda vez que eu tiver Um problema Se eu comer Alivia a dor Porque as vezes Fica registrado isso E aí vai se formando Esse traço Um exemplo é Se a criança Tem lá A fralda Ou no macacãozinho Tem uma etiqueta E a etiqueta Começa A bater na pele Começa a incomodar Porque a criança Porque a criança Tem a pele Muito fina E o que a mãe faz Dá mamadeira Não parou de chorar Começa a chacoalhar E aquilo começa A raspar mais ainda E a mãe Coloca mais mamadeira Então a criança Começa assim Se eu chorar Vão me dar comida E se me dar comida Alivia a dor Porque encher o estômago Não tem como Acaba de Isso a gente vê até hoje Você acaba de almoçar No domingo Que a gente consegue Sentar com a família Você come um pouco mais O que acontece Já encosta no sofá E começa a dormir Porque dá um sono Dá preguiça de domingo E isso é o traço de oral Que é o segundo traço Qual é o terceiro traço O terceiro traço É o traço do masoquista E esse traço É o traço que desenvolve Na fase Do desfraude da criança Então muitos pais E hoje escolinha Que as crianças vão bem cedo Para a escolinha Eu já ouvi falar Bastante aqui Que eu vou mandar Minha filha Ou meu filho Para a escolinha Que lá eles tiram A fralda dele Só que a criança Não tem o esfinguer pronto ainda Esfinguer anal Que é a musculatura Que controla Então você tira A fralda da criança Ou em casa Ou na escolinha E fala E a criança Acaba fazendo xixi Fazendo cocô Na calcinha No shortinho E aí a gente Com todo carinho Fala Não filhinho Mas por que você não me falou Eu te levava no piniquinho Precisa Papai e mamãe Gostando de você E parece Para a gente adulto Que a criança Está Fazendo de pirraça Querendo chamar atenção E nada disso Quando ela não tem o esfinguer pronto Ela não consegue controlar Só que aí O que acontece Isso que a gente fala Para a criança Ela começa a entender O seguinte Por que eu não consigo controlar E ainda se ela está E ainda se ela está na escolinha Com os amiguinho Os amiguinho Fala assim Tia Tira a criança daqui Que ela fez cocô Está fedendo Para caramba E isso daí A criança começa A controlar o esfinguer Aliás O cocô Pelo bumbum Você vê que ela tem Uma musculatura mais forte No bumbum As pernas são mais fortes A pessoa Cresce com as pernas mais fortes Por que? Ela não quer ser humilhada Ela não quer Que fique apontando Para ela O porquê Que ela fez isso Você acaba sendo vítima De bullying Por causa dessa Nessa questão E é uma responsabilidade Dos pais Não é, Cabreira? Não Nem os pais Sabem ainda direito isso Sabe qual é o momento Certo Para tirar a fralda? Vou explicar aqui O pessoal Aí vai começar a entender E vai melhorar isso daí Qual o momento Para desfraudar a criança? Vamos dar uma dica Dica de ouro Para quem é pai De primeira viagem Principalmente Quando a criança Consegue subir a escada Sozinha Olha só Que ela já Já pode tirar a fralda Que ela já consegue Controlar o esfinger Ela pode fazer Uma ou duas vezes Mas não vai fazer mais Muito bom saber Bacana E aí nesses traços Ramon A gente vai vendo Como a pessoa funciona Nesses três traços O terceiro traço O segundo traço A gente chama de oral O terceiro traço Que é aí que eu lembro bem Que não tem nada a ver O nome Com a patologia Que é o masoquista Porque foi desenvolvido Pelo William Reich Lá em 1927 Então ele usava Então ele usava Os mesmos nomes Que o Freud usava Sim O contexto Totalmente diferente Histórico e científico É bom Deixar isso bem claro Para quem não tem Muita afinidade Com a psicologia Porque são temas Da época No contexto histórico Científico É bom Quem quiser Procura Biografia de cada um Vai entender melhor Né Cabrinho É E o quarto traço É o traço Da psicopatia Psicopatia Eita E aí aquele traço Que a criança Já está dos quatro Aos cinco anos Que começa a fazer gracinha Que começa a cantar Começa a dançar E aí o que acontece Chega em casa Algum parente Ou você vai sair Com seus filhos Você quer que ele Faça a gracinha Para os outros E a criança Ou ela não lembra Às vezes Que ela fez Ou ela olha Para o avô Para o tio Para o amigo do pai O amigo da mãe A amiga Ela olha e fala assim Mas eu faço isso Para o meu pai Para a minha mãe Para os outros Eu não quero fazer E aí a gente fala assim Não Vai para lá Vai para lá Que a gente Vai conversar aqui E no mundo da criança Ela entende o seguinte Calma aí Se eu quero uma coisa Eu tenho que dar alguma coisa Então são aquelas pessoas Negociadoras Ela aprendeu a negociar Desde criança Então ela tem uma facilidade Muito grande Para negociar Porque Olha Dá um beijo Que eu te dou uma bala Então quando Essas pessoas Como adultos Todos esses traços A gente traz Desde a infância Então Esse traço Esse traço De caráter Essas pessoas Tudo é barganhado Então Tudo é Toma lá na cara O do Descopata sim A maioria das coisas Ele quer negociar Ele é extremamente Desafiador Ele gosta Ele gosta De desafio Ele gosta De conquistar As coisas É um traço Assim Muito forte E o quinto traço Qual que é É o rígido O traço Do rígido É aquele traço Onde que O pai A mãe Você tem filho Ou filha Ramon Ou tem os dois Um filho Um filho Então Dificilmente Você ia chegar Para ele E falar assim Quando você está chegando Na época dos 5 Aos 7 anos Cadê meu príncipe Cadê o Mas a sua esposa Fala Cadê o meu amorzinho Cadê o meu príncipe Cadê meu homem Cadê Então ele tem Aquela Ele A criança Uma é criança Ela fala assim Pô Se eu sou O homem da minha mãe Se eu sou O príncipe dela Porque a noite Ela dorme com o meu pai Então ela começa a entender Que a vida É um triângulo Então ela vai começar A triangular tudo Ela fica pensando Olha O meu avô Dorme com a minha avó O meu tio Tem a minha tia E eu não tenho ninguém Então ela começa a entender Que a vida É desse jeito Então são pessoas Extremamente práticas Pessoas Muito bonitas Com os traços Mais bonitos Porque justamente Isso de Minha princesa Minha linda E isso A pessoa A criança Desenvolve esses traços Só que aquela pessoa Muita gente Agora que está aqui na live Vai se identificar Com isso daí Olha só Tem muita gente Falando aqui Tânia Barros Nossa Quanta coisa Impressionante Ana Raiz Obrigado Ana Dupla poderosa Obrigado Muito bom Carlos A interpretação Da criança ferida Está dizendo aí A Roberta Machado Muito obrigado Viu gente Todo mundo que está aí Wagner Ferreira Nosso companheiro também Enfim Muita gente Tocha Pirovani Obrigado Tocha Luiz Bandeira Então é muito interessante Isso aí De todos esses traços Tem um que é melhor Tem um que seria O melhor traço de caráter Para que a gente pudesse ter Não Sabe qual é o melhor Ramon O que você tem Você conhece Se conhecendo Vai ser melhor E o traço O que eu ia falar Interessantíssimo Muita gente vai gostar De saber Quem se identifica aqui Que acha que o dia Teria que ter 25 horas Se a gente tirar A Zuzu Que acha que não está Aqui no traço Que não está aqui na live Acha que 25 horas Não dá Então isso faz parte Do traço Do rígido Porque É o traço assim Tanto ele comanda Ele tem que estar No comando Como ele quer Executar as coisas Ele vai e faz Não fica esperando E para você Ramon É bem A sua cara mesmo Falar para você Ramon Vamos ficar em casa Aqui no jogo Você fala assim Ah não Tem uns amigos Lá para sair Eu vou sair Não vou ficar aqui não Deixa o pessoal em casa Porque É um traço Que gosta De estar na presença De amigos Assim Ou Chegar numa festa Se vestir bem A gente vê que você Se veste muito bem É um traço A vida é curta Tem que aproveitar a vida Então O engraçado É que Tem traços Que prefere Para ele ficar sozinho É excelente Você pega o esquizóide A camisa dele Que é mais ou menos assim Que ele gosta De ter na camisa dele Assim Não precisa tocar Porque eu não sou tot Ele não gosta de contato É isso mesmo Isso mesmo Agora você falou Uma coisa que me chamou A atenção aqui Por causa da minha profissão De radialista Doutor A voz Ela tem alguma Influência aí Nesse traço de caráter Durante a comunicação Nessa formação Dos traços de caráter Não Ramon Não tem O que a gente Analisa São O rosto O formato do rosto Dos olhos Da boca Do tronco Do quadril E das pernas Só que a gente O que acontece É trazendo para o mundo adulto Eu falei Os traços se formam na infância Você explica aí Como se formam Mas como que o adulto funciona A gente olhando A gente sabe O que a pessoa Pode ter De mais Que vai Dar vantagem para ela Um traço Um exemplo Você tem um traço Rígido Com oral O oral É aquele que gosta De conversar De estar junto Com os amigos Fala muito Se tiver Uma mesa De café Da manhã Eu vou comer Um pouquinho De cada um Que eu vou experimentar Um pouquinho De cada um Por aí E o traço Só que o traço Rígido É aquele traço Lembra Pessoas bonitas Ela cuida Bastante do corpo Então Se você for Numa academia Você fala assim Pô eu estou Meio fora de peso Se você pegar Uma bicicleta Começar a correr Ou fazer uma academia É um mês Você perde 4, 5 quilos São as pessoas Que falam assim Eu perco o peso Muito rápido Porque ela define O corpo dela Muito rápido O traço Do rígido Ajuda muito Um exemplo O meu traço É oral Com masoquista Aliás A Ana Reis Que estava perguntando Para você Qual o seu traço Dominante de caráter A Ana Reis Que está perguntando Eu tenho 33 de oral E 34 de masoquista O masoquista É aquele que Pega a coisa E ele vai Até o final Ele quer terminar Ele não passa Para ninguém Primeiro ele analisa Depois ele vai E faz Então o masoquista É aquele que Carrega as coisas Todos os problemas Nas costas Então Você deve ter Alguém Conhecer alguém Que fala Você passa o problema A pessoa Deixa comigo Deixa comigo Ela vai acumulando Se essa pessoa Ela vai pegando Tudo para ela Só que chega uma hora Ramon Que ela explode Que vamos falar É merda Para tudo quanto é lado Ela vai lembrar De coisas Que você fez Para ela Há 5, 6 anos Atrás Ela vai ficar Falando para você Olha Você falou isso Você falou assim Eu falei um dia isso Falou Nós estávamos sentados No sofá Você falou isso Agora aqui A rocha ativa A ONG rocha ativa Está perguntando Aqui para você Como fazer Para sair da dor Do caráter E colocá-lo No recurso No caminho correto Existe essa forma? Existe Depois que nós fazemos A análise Do traço Aí nós fazemos A devolutiva São três análises Você faz a análise Aí você dá a devolutiva O que é a devolutiva? Mostrar para a pessoa Como ela funciona E a terceira fase Que nós chamamos De chave mestra É você tirar A pessoa do traço Aí você vai entender Tem que conversar Qual traço Que a pessoa está na dor Como nós temos Os cinco traços Você precisa saber Qual é o pico De cada traço E o que ela está na dor Para você ir aliviando E como que ela faz Para sair Da dor Do traço É possível? Claro que é Plenamente Eu vou falar uma coisa Tem gente que não ganha dinheiro Porque não quer Porque o próprio traço Na dor Impede ela de ganhar dinheiro Ali Então você respondeu Mais ou menos Que a Roberta Machado Está perguntando aí Existe algum teste De como o Enneagrama Possa ser feito? Você falou mais ou menos Isso aí para ela Sim Pega um analista E ele vai fazer Análise E ele vai te dar O retorno Tudo isso Hoje é medido Tudo no computador A gente tem Uma planilha Que vai colocando Para avaliar Cada traço Certinho A gente pode Olhar Falar Algumas coisas Mas Não é 100% Sem você fazer Análise A Tânia Barros Está te perguntando Em que se encaixa Uma pessoa Que quer estudar Sempre Mais de um curso Ao mesmo tempo Como se Ficar um minuto parado Se estivesse perdendo O tempo Qual é? O rígido? Gosta de estudar Muito Não gosta De contato Com pessoas Prefere Ela tem É uma pessoa Muito inteligente Prefere Ficar Ela apresenta Projetos Assim Onde que a gente acha Que é impossível Fazer uma coisa Ela vai lá E apresenta um projeto E se ela não consegue Ficar nem Parada Nem um pouco Por isso que eu falo A gente tem que ver Porque os traços Se misturam Como eu falei Eu tenho dois traços altos 33 de oral E 34 de masoquista É assim É quase Se juntar os dois Dá 60% 67% Então quando Ela fala isso Pode ser que ela tenha Também no traje No traço Do esquizóide O rigidez Porque o rigidez É aquilo que faz Não para quieto Um minuto Aquilo que eu falei Assim O dia teria que ter 25 horas São pessoas Que tem muita insônia Sabe por quê? Vai deitar Fica lembrando Do que não fez Durante o dia Que vai fazer No outro dia Que delegou Com a pessoa Mas a pessoa Não fez Ela fica o dia A noite toda Pensando no que Precisava ter sido Feito e não fez Você falou uma coisa No início aí Um dos primeiros Traços aí De caráter A questão Da alimentação Me lembrou aí Da mãe amamentar Então teria alguma Relação com as pessoas Que fazem bariáquica E voltam a engordar? Você tem casos assim Na sua consultoria Nas suas análises? Sim O Ramon O traço do oral Se o nutricionista Conhecesse Sobre Os traços De caráter Ele dá Uma alimentação E a pessoa Segue Então a alimentação É saudável Segue Emagrece Por quê? Porque você vai comer menos Você vai fazer isso Só que Quem é gordinho Ele já tem esses traços Né? Então você vê Que muitas pessoas Que fazem bariátrica Voltam a engordar Depois de cinco Seis anos Voltam Porque faz parte do traço Ela fez uma cirurgia No estômago Só que O que ela tem Desde a infância Ela ainda não entendeu Por que Que o traço De oral Faz a pessoa Comer mais E se engordar Por que Toda vez Que ele está na dor Ele vai lá e come Ele come um chocolate Ele come um bombom Eu costumo brincar Com o pessoal Quando o pessoal Falam assim Pô, mas eu sou gordinho Mas nem como tanto Acaba o almoço Coloca um pratinho De amendoim Na frente dele Pra você ver Volta depois de um minuto Acabou o amendoim Porque Ele não está comendo Porque ele está com fome O oral Ele precisa preencher Um vazio Dentro dele Ele não pode Estar abandonado Ele precisa Ter pessoas Em volta dele O oral Então Por que Que ele come? Pra preencher um vazio Então é isso Que faz ele engordar Ele Ele emagreceu Muito Mas ele vai Voltando aos poucos Porque ele continua Com aquela dor Quando ele entende O problema dele O traço dele Aí sim Ele consegue manter Ou emagrecer Sempre pra fazer a bariátrica Interessante isso Olha só A Rocha Ativa Estou perguntando Mais uma vez A pessoa pode ter Um dos traços dominantes De destaque Em diferentes áreas Por exemplo Trabalho Família Tem como ter Diferentes traços Dominantes Sim Sim Um exemplo Você tem um traço Do rígido Que é o que gosta De executar E o seu segundo traço É oral E aí você acaba Entrando em conflito Por que? Você tem traços Frios E traços quentes O traço Do rígido É um traço frio Ele executa Ele vai lá Ele faz Comanda Ele está na liderança E você já viu que líder Ele faz o que tem que ser feito Ele não é muito carinhoso E às vezes O que acontece comigo Às vezes Essa questão de falar Às vezes Vem junto com Esse traço Mais frio E às vezes Você fala uma coisa Que as pessoas Ficam achando Que você está brigando Está sendo frio Ali naquele Mas às vezes Uma decisão Precisa ser tomada É isso daí E o oral Que eu falei É um traço Muito sensível Você já pega Uma pessoa Que tem oral Ele tem uma intuição Muito grande Você já ouviu Pessoas falando assim Eu falei que aquela pessoa Ia fazer isso E a pessoa fez É a intuição do oral O oral tem uma intuição Muito grande Mas o oral tem uma coisa Que ele é muito emotivo também Porque quando ele era criança Para conseguir as coisas Ele chorava O que ele acontece Às vezes ele precisa E aí Quando você conhece A outra pessoa Você começa a respeitar ela E a viver melhor Foi o que nós falávamos No começo da live Quando os maridos E as esposas Começaram a ficar em casa E começaram a ver Como o outro funciona Sem saber Mas começou a respeitar O espaço do outro Porque o oral Às vezes ele precisa Entrar no chuveiro E chorar E dizer Por que eu falo no chuveiro? Para ninguém ficar perguntando Para ele Por que você está chorando? Ele está chorando Porque às vezes Ele precisa Sabe? Dar uma aliviada Na tensão Que ele está E ele dá aquela chorada Ele sai do banheiro Como se não acontecesse nada Sorrindo Brincando Só tem louco aqui Não Ele funciona bem Desse jeito É a mesma coisa É a mesma coisa Do masoquista Que quando ele explode Que eu falei Que é boa merda Para tudo quanto é lado Mas passou cinco minutos Sabe o que ele faz? Ramon Vamos tomar um café ali Você fala assim Você está louco Acabou de falar Duas horas para mim Tanta coisa Que eu não aguento mais Tomar um café Não quero nem te ver Mas para ele Isso está normal Por isso que o autoconhecimento É tão importante Para que a gente possa Se melhorar Se aperfeiçoar E obter As nossas metas Né Cabrera? O autoconhecimento É isso E quando você conhece Na empresa O que acontece muito Em empresa Você às vezes Perde um excelente Vendedor E ganha um péssimo Gerente Às vezes você Tira um balconista Que não anda Que você está pensando Em mandar embora Coloca ele Na área de vendas Na área comercial E ele arrebenta Você fala Caramba Quase que eu perco Um excelente funcionário E mesmo no futebol Também assim O traço de caráter Serve para tudo É da pessoa Então você tem aqueles O masoquista Ele é mais determinado Em fazer as coisas Mas porém Ele não tem Tanta agilidade Quanto o rígido Quanto o Psicata Eu falei O psiquiatra O psicopata São traços Mais leves A pessoa mais leve Que dá passadas maiores Tem habilidade Tem mais habilidades Então se você Coloca o atleta No lugar certo O seu time Rende mais É a mesma coisa Na empresa Se você saber A pessoa Onde que ela funciona Melhor Ela rende muito mais Para você também Isso aí Esses traços De caráter Como você disse Inerente De ser homem Ou mulher Ou tem uma Dado se homens São mais Determinado traço Mulheres são mais Outro traço De caráter Existe isso Ou é meio que Igualitário Essa definição Esse estudo É igualitário É igualitário Não tem essa diferença A mulher é mais rígida Não, não Nós vemos aí Muitos homens Muito bonito E uma coisa Que você vai reparar Ramon Quem tem o traço Rígido Muito alto Quando eu faço Análise Eu já escrevo Num papel Eu deixo separado Ela não vai concordar Com o que eu estou falando Você já sabe Que vai ter Nenhuma resistência É, porque Ela não quer Que saiba Qual é o ponto Fraco dela Então ela tem Que estar sempre Por cima Então ela vai discordar Imagina que eu vou Deixar alguém saber Como que eu funciono De jeito nenhum A Ana Reis Que está perguntando Para você também Carlos Quem é rígido No profissional Pode não ser Em família? Se você pegar Os dois traços Que a pessoa tem Ela infelizmente Não, né Felizmente Ela pode Na família Usar O recurso Do traço Do oral Ou do masoquista Se ela tiver O grau Que ela tem A gente tem Mas ela pode somar O rígido Que ela tem alto Com o oral Que ela tem baixo Então vamos falar assim Ela tem 17 de oral Com 13 de 17 de rígido Com 13 de oral Se você somar Os dois traços Nós estamos falando Em 20 30% É maior Do que os outros traços E aí ela consegue ser Em casa Uma mãe anteciosa Uma mãe que cuida bem Que traz para debaixo Das asas Mas Vai cobrar Um exemplo Estudar Vai estudar agora Vai estudar agora Porque ela é determinada É assim Faz parte dela É É O que você falou Às vezes a gente fala E parece que está sendo agressivo Não Eu preciso resolver o problema Então a mãe Olha Precisa fazer isso Precisa fazer aquilo E a oral Ela vai trazer para o colo Vai fazer naninha Vai fazer cafuné Vai fazer pipoca Para o filho Por quê? Porque ela também Vai estar ali junto Nisso daí Você precisa ver Os dois traços Que você tem Três Às vezes Tem pessoas que tem Ramon 20% Então Ela entra no recurso De um e de outro Rapidamente Bom Infelizmente Aquela velha história O que é bom Dura pouco A gente está chegando Ao final Dessa nossa live Na faixa 1111 E a gente aproveita O horário do almoço As pessoas almoçam Ou assistem a live Ou assistem a live Depois do almoço Então tem até um tempinho Para o pessoal Dar uma descansada Nesse horário Cabreira Você atende individual Atende online Todo o Brasil É só entrar em contato Com você pelo Instagram Que você vai ajudar As pessoas a se encontrarem No seu traço de caráter É isso aí? Entre em contato A gente agenda A agenda está começando A ficar bem movimentada O pessoal está saindo De pandemia E vendo que precisa Se conhecer Que alguns traços Algumas dores Conflitos Por que eu não consigo Juntar dinheiro? Por que parece Que eu tenho o dedo podre Para homem Ou para mulher? Algumas coisas assim Pô, eu não aguento mais O meu chefe Eu vou explodir Eu vou matar ele Então tudo isso Faz parte do traço Vamos colocar no recurso E é para a pessoa Ser feliz E viver E tem aquelas pessoas Que Pô, eu não quero mais ver ninguém Quero ficar na minha casa Pandemia para mim Foi excelência E pode durar mais Dez, doze anos Aí que eu estou de boa Não, mas você tem Muita coisa para oferecer Invernar na minha casa É Teve muita pessoa Que se sentiu Super bem Invernando Mas teve pessoa Que entrou em depressão Ana Lúcia Ana Lúcia Costa Rafael, obrigado Também A nossa colega Psicóloga Aí Palestrante Do G11 Power Do nosso grupo Cabreira Atenção Pessoal Quem está agora Só para quem está agora Ao vivo na live Printa Printa aí A gente Eu e o Cabreira Marca nós dois No Instagram Dando stories Que o Cabreira Vai mandar uma mensagem Para você Você manda aí uma mensagem Para o Cabreira Cabreira vai mandar uma mensagem Para você Quer tirar mais dúvida Printou Né Cabreira Eu vou fazer melhor Ramão Por você Pelo G11 Quem printar E fazer a pergunta Sobre como que ela funciona Isso Eu vou responder Para a pessoa Com o maior prazer Eu vou responder Atenção Printa agora Vou printar aqui também Printa agora Marca eu e o Cabreira Nos stories Faça uma pergunta Para o Cabreira Que ele vai responder Para você Aí Hoje Hoje ou amanhã Depende da agenda Do Cabreira Mas ele vai responder Para você Beleza Cabreira Gratidão Você sabe Quanto que eu te admiro Quanto que você Me incentiva Né Sempre Então muito obrigado Por ter aceitado o convite Parabéns pelo seu trabalho Eu que agradeço Espero Ao seu público Que eu sei Que é um público Seletivo também Exigente Tenha conseguido Atender eles Depois de uma live Que você teve Com Com a nossa Patrícia Né Que deixou Deixou a barra lá 935 De altura Para Espero ter correspondido Aí Amon Agradeço muito O seu convite Aí Estou à disposição Eu G11 Quando você precisar Aí nós Estamos à disposição Para participar Tanto de live Palestra Se o pessoal Espírito Santo Né Ramon É isso? Isso Estamos aqui Espírito Santo Espírito Santo Vamos fazer Marcar umas palestras Eu vou junto com você Vamos fazer umas palestras Seja presencial Que já está voltando Graças a Deus Com a vacina Vamos combinar A moqueca capixaba Aqui Falando isso Para orar 50% do convite Já está aceito Preciso convencer Os outros 50% Obrigado Ramon Bom dia para você Pode ser também Obrigado a todos Na próxima segunda 11 e 11 Encontro aqui Na nossa live Super especial Todos fiquem com Deus Uma excelente semana Forte abraço Para todo mundo